Quando o JC chega e não lança no Youtube Bate até aquela tristeza, safadinha Vítimo usado, dorado, brado ok Sempre trajado, no bolso, bala Nossa noite de mente vai rolar, um pente certo, tô indo indicar Essa noite vai ser foda Cozinhas daquela, mais pra frente, pica o brilho da corrente E e as lojas amund forum Vamo, 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 vamo Vamo, 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 vamo Chama ela, pa Ela é de um gjo, gosta muito de conversar Manda um card para papá Faz seu Gilspeno, deitando na minha cama Prontamente conversando, ela tira minha roupa Essa menina, tede muito costosa, dá pra ver Ela gosta do que faz Nós vem um safado e se faz Deixa eu encargo com o rosto de quero Vai, vai bola pro pai Vai novinha, vai Descendo, descendo Vai, vai bola pro pai Vai novinha, vai Descendo, descendo Vai, vai bola pro pai Vai novinha, vai Descendo, descendo Vai, vai bola pro pai Vai novinha, vai Descendo Pra patrocinar putaria, pra deixar forte Só não pode abusar do meu malote Tem que ser trabalho lindo pra ficar legal Você tá no pão É calorzinho, fora do não, é o escuregano Tá gostosinho, não para não Você tá no pão Ah, trabalho lindo é o JC Shake